Segura o triângulo pra acessar o disfarce holográfico. Como é que é o disfarce holográfico aqui? Ah! Olhem isso, pessoal. Olhem só que maneiro. É comédia porque ao longo da série eu tinha me indagado se eu jogaria com... O Capitão Quark. Eu até falei que seria legal jogar com ele. Pelo jeito a gente vai meio que jogar com ele, né? Seria basicamente essa a ideia. A gente vai se passar por ele, ao menos. Ah, mas pra onde é que eu vou, será? O que é que eu faço pra avançar aqui no jogo? O que é que eu tenho que fazer? Olá, Capitão Quark. Você parece um herói hoje. Atenção, equipe desplanetizador. Se encontrarem intrusos, apertem o botão matar intrusos. É aquele botão vermelho enorme, igual os outros. E é bom projetar melhor o próximo desplanetizador. Preparar para desintegração. Campo de sanitização ativado. Será que eu consigo invadir numa boa agora? Estando aqui nesse formato? Olá, Capitão Quark. Você parece um herói hoje. Não, e reparem que as máquinas estão sempre elogiando o Capitão Quark. Porque ele meio que tem essa personalidade de... Essa necessidade de ser elogiado. É comédia, né? Realmente comédia. Realmente estão tratando como se fosse o Capitão Quark. Ele é um personagem estranho mesmo, né? Porque ele... Ele parece que sempre precisa de afirmação. Ele precisa que... As pessoas falem bem dele. Tá, e agora? Eu posso derrotar você, será? Ele não conseguiu apertar o botão. Se ele apertasse o botão, acho que chamaria a atenção de todo mundo. E aí, consequentemente, eles saberiam que eu estou aqui. Como eu consegui eliminar ele antes de apertar o botão, acho que deu tudo certo. Acho que é isso. Olhem só que interessante, hein? Eu tinha me perguntado aí num episódio, não sei se foi o passado... Mas a respeito da vida. Eu lembro que a minha vida estava 77. Então sim, eu posso afirmar aqui pra vocês que a vida aumenta conforme eu... Eu melhoro o hatchet, né? Conforme eu ganho experiência. Que estava 77, agora está 80. Então o personagem fica mais forte mesmo. Olá, Capitão Quark. Você parece um herói hoje. Olá? Isso, vai pra lá. Vai embora. Vamos virar o Capitão Quark de novo. Poxa, legal demais essa parte aqui do jogo, né? A parte mais furtiva. Eu tenho que fazer as coisas, aparentemente, no momento correto. Olá, Capitão. Olá. Eu acho que aqui eu vou ter que correr contra o tempo pra não ativar o botão e conseguir derrotar todos. O que é que eu vou ter que pular? Eu não consigo pular com o Capitão Quark, aparentemente. Toda vez que eu pulo, eu volto pro hatchet. O ideal é que ele tivesse virado pra lá, aquele inimigo ali. Eu tenho que eliminar esse... Esse aqui é antes que o outro me veja. Olha isso, ó. Não deixe ele apertar o botão. É isso que eu tenho que fazer. Acho que deu certo. Deu certo, sim. Boa. Não é legal? Poxa, eu curti nessa parte aqui do jogo. É o fim, eles prepararam toda uma coisa nova pra ser jogada aqui. Desde a questão do Capitão Quark, até essa questão de ser furtivo. Os cristais aqui vão pegar tudo. E eu já estive aqui, não estive, pessoal? Ou é engano meu? Eu já não estive aqui uma vez, quando eu tava dentro do desplanetizador? Eu acho que esse aqui é um cenário que eu já estive. Posso estar enganado, mas eu acho que sim. Será que ele vai virar por esse lado de novo? Sim, né? Olhem só como é que é bem bolado. Muito legal. Vira o Capitão Quark de novo. Confesso que eu fico um pouco curioso pra saber o que aconteceria se eu fosse avistado. Mas eu vou tentar passar tudo de primeiro assim. Não sei se vocês são assim também, né? Jogando videogame, mas eu tenho curiosidade de ver as opções. O que aconteceria se eu fizesse tal coisa. Eu fico imaginando, né? Se o jogo se preocupou em criar algo assim, nesse sentido. É, aqui vai ser complicado, hein? O botão tá ali. Isso mesmo, sou eu, o Capitão Quark. Olá, Capitão Quark. Olá. Isso, se eu for pra lá vai ser melhor. Inclusive eu nem sei o que é pra fazer aqui. Eu tenho que ir lá pra cima, será? É, vamos acabar com o disfarce aqui. Vamos acabar com todo mundo. Lancei aqui o... A questão de dançar e vamos acabar com todo mundo. Lembrando que eu tenho que impedir que eles cheguem até o botão. Vai ser justamente o que eu vou fazer. Vou fazer o possível aqui pra não deixar eles chegar. Consegui. Consegui. Boa. O que que um foco não faz, né? Quando a gente tá focado, a gente consegue passar as coisas em uma facilidade muito maior. A porta está trancada. Vamos ter que encontrar outro jeito. Vou encontrar. Calma lá. Olha, eu tenho quase certeza que eu já estive aqui. Tenho quase certeza mesmo. Eu não lembro dessas áreas aqui. Eu acho que eu estive aqui anteriormente. Foi justamente no episódio que eu estive no esplanetizador. E faz sentido, porque é o mesmo local. É a mesma nave. Então faz sentido. A gente dá de cara aí com ambientes que a gente já tinha visitado antes. O que que será que eu vou fazer, hein? Nossa, nem ideia. Localiza o estabilizador. Como é que eu vou fazer pra abrir ali? Ah, pessoal. Tem aqui. Tem um caminho pra cá. Olha. Eu não tinha visto. Poxa, tava na minha cara o tempo todo. Tem um local aqui pra gente escalar. Eu não tinha visto mesmo. Como é que eu faço pra soltar, será? Ah, tá. É com o próprio X. Ainda bem que o jogo me ensinou ali. É isso. Não, seu Zorkon. Não chama atenção não, meu filho. O Zorkon tá querendo te matar. Poxa. Se o Zorkon... Chamou muita atenção. Tá certo que ele me ajudou aqui a passar, mas por um triz. Se o personagem virasse aqui e apertasse o botão... Eu acho que chamaria a atenção de todo mundo e aí pronto. Eu tomaria o game over aqui, provavelmente. Nessa nave aqui eu tô vendo que não é uma boa ideia você ficar usando o Sr. Zorkon. Definitivamente não é. Chama muita atenção. Pra cá, será? Olá. Tudo bem? Saudações. Saudações. Perfeito. Vamos deixar ele bem distante. E aí, mais uma vez, eu uso a questão da bomba de música. Deixa eles dançando. Enquanto eles estão dançando, eu ataco. É isso. Eu acho que eu consegui passar sim. Dificilmente eu não vou passar. Caramba, eu tô vindo mais. Lascou. Não contava com isso. Eu achei que seriam só aqueles. Então calma lá, né? Vamos ter muito cuidado aqui. Muita cautela. Sério, não sei nem o que fazer, pessoal. Complicou minha vida mesmo. Poxa, nossa arma principal tá muito melhor agora. Ela dá três tiros, parece, né? A arma que eu tinha upado. Ela tá bem melhor mesmo. Acabou. Sabia que eu ia perder. Não tinha condição de ganhar aquilo ali. Fiquei muito ineficiente a partir do momento que minha vida ficou baixa. Eu acho que eu posso até arriscar fazer isso aqui, olha. Viram? Deu certo. Eu não necessariamente precisava chegar até aqui pra enfrentar. Poderia descer direto. Vou tomar cuidado com a minha vida, né? Se eu não tomar cuidado com a minha vida, já era. Vou perder igual a outra vez. Vamos avançar assim, olha. Usa a questão da bomba. Usa aquilo ali. Eliminar esse aqui o quanto antes. Usa o senhor Zurkon de novo. É isso. Aquela troca de armas enquanto batalha, né? Aquele velho esquema. Fica pulando. Isso aí. Acabou. Acabou a munição. E agora o que eu faço? Vou usar a questão da dança pra ele ficar dançando e eu tenho paz. Foi todo mundo. Perfeito, hein? É a segunda tentativa que foi perfeita. Foi muito melhor que a primeira. Não tem nem comparação. E gostei de ver que era possível descer de lá direto, batendo. Foi bem interessante. Não necessariamente precisava descer com o Capitão Quark. Pra, assim, entrar furtivamente. Pra conseguir afastar ele ali do botão, né? Eu poderia muito bem eliminar a pessoa que tava próxima ao botão antes dela simplesmente acionar o botão. Não, faz sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui nos objetivos. Localize o estabilizador. Ainda estamos nessa. Acho que eu vou virar o Capitão Quark aqui porque eu não sei o que vem pela frente. Ah, não. Tranquilo. Aqui tá... A gente ainda está em paz. Agora, assim, imagina que vai vir alguém. Ó. Seja bem-vindo, Capitão. Seja bem-vindo, Capitão. Caramba, eu tenho dois caminhos, é isso? Eu posso ir pra frente ou pra esquerda? Complicado nesse sentido, né? Porque eu tô sem saber o que fazer. Eu acho que eu vou ter que necessariamente enfrentar esse pessoal. Pra avançar com o jogo. Acho que eu sou obrigado. Tô achando, hein? Pronto, tá dançando. Boa. Lança isso aqui. O problema é isso aí, é que vem um monte de inimigos. Se viessem poucos, mas estão vindo vários. Toda parte do jogo tá assim agora, se a gente parar pra pensar. Tomar cuidado com a direita, que tá vindo inimigo por aqui também, né? Crítico. Excelente, hein? Opa. Nada de chegar próximo ao botão. Não, 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 não. Seja eliminado aí. E aqui tá aquela área, eu lembro. Nossa, ele vai acionar o botão. Já era. Eu nem vi aquele inimigo ali passando, sério. Os robôs de guerra estão usando um interruptor para ativar o campo de sanitização. Mas aquele local lá ficou mais que claro, que é um local que eu passei no jogo. Eu lembro daquelas duas estátuas. E fatalmente quem tá assistindo a uma série vai lembrar também dessa parte aqui das duas estátuas. O que eu passei? Não sei como é que eu consegui passar. Que isso, pessoal? Foi no limite. Dois de vida? Mas tá bom, né? Agora eu tenho dois caminhos a seguir. Pra cá. Ou pra lá. Sendo que pra cá está fechado. Aqui deve ser um caminho que eu vou depois. Então obrigatoriamente eu tenho que ir pra cá primeiro. O senhor Zurcon não quer parafusos. A moeda dele é a dor. O senhor Zurcon não quer parafusos. A moeda dele é a dor. Calma lá, senhor Zurcon. Como é que eu vou passar nisso aqui? Nossa, que barulho chato, pessoal. Sério. Acho que é por culpa da minha vida que ela tá em dois, eu acho. Não tenho certeza se é isso. Tá dando um barulhinho bem irritante. Olha só. Ouçam só, né? Nem pra olhar não. Pra ouvir mesmo. Vira pra lá, robozão. Não tem ninguém aqui não. Isso. Ei, amigos. Ótimo dia para destruir um planeta, não é não? Olá, Capitão Quarque. Olá. Foi pego de surpresa, hein, robô. Não deu pra você, não. Minha vida que não enche, pessoal. Caramba, eu não vou passar isso aqui, né? Não tem condição. Oi, inimigo. Deixa eu passar. Ah, que eu morro. Então, o que que eu tenho que fazer? Foi bom porque eu voltei, né? Mas e aí? Já sei o que eu vou ter que fazer, pessoal. Vou ter que andar por isso aqui, não é? Ah, o Capitão Quarque também anda por essas áreas. Eu imaginei que ele não conseguisse. Eu achei que era uma habilidade única do Hatchet, mas eu tava enganado. Então tá aí. Ele também tem as botas antigravitacionais, que eu acho que é o nome desse item. Quase que eu fui atingido, hein? Vai, 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 vai. Corre, Capitão Quarque. Vai, meu filho. Isso. Perfeito. Senhor? Acho que você vai cair, hein, senhor? Definitivamente você vai cair. Tô quase podendo comprar, hein? Será que até o fim da série eu consigo comprar todas as armas? Quer dizer, não serão todas porque... Aqui tem mais, né? Tem... Tem três slots aqui ainda. Então parece que o jogo teria três armas ainda que eu não usei, né? Armas inéditas. Uma certamente é que eu tenho pra comprar ali e as outras duas... Penso eu que talvez seja com as bonificações pra fazer tarefas secundárias. Eu lembro que tiveram alguns personagens aí ao longo da série... Que eles me prometeram dar itens quando eu fizesse alguma coisa. Então talvez... Eles é quem me dariam algo, né? Mas como... Aqui no caso não tem como fazer isso pra eu avançar. Legal, eu tentei comprar o item sem ter dinheiro. Aí ele deu essa fala aí, maneiro, né? Então é o seguinte, vamos melhorar aqui mais uma vez. Eu acho que é bem válido a gente melhorar a questão de botar os inimigos pra dançar de novo. Que realmente é um excelente item. E de quebra ainda consegui habilidades novas, que é isso aqui, olhem. Um pequeno pulso ressonante desestabiliza o nitrofete do Groovitron. Resultando numa explosão ainda maior no final. Então tá aí, eu acho que foi válido, né? Eu acho que eu gastei dinheiro com uma boa coisa. Tomara. Torço eu pra que sim. Aqui acho que tanto faz, equipar ou não, né? Vou equipar um aqui, só pra dizer que eu gastei todos os cristais aí disponíveis. Eu não sei se tem como salvar o jogo. A verdade é que eu tinha que parar a gravação aqui, pessoal. Por culpa da hora mesmo. Fazer o seguinte então, eu continuo com o vídeo aí no próximo dia. Eu tô quase chegando no objetivo, né? Talvez até dê pra chegar no objetivo. Mas o fato é que sim, eu preciso terminar um vídeo aqui. E aí eu continuo no próximo vídeo. Vou acabar fazendo isso. Vou tentar chegar lá do outro lado, vou tentar eliminar esse pessoal aqui. Nesse vídeo aqui ainda, e aí eu termino o vídeo, tá? Vamos ver se eu faço isso. Isso, vamos pra lá. Exatamente, vamos pra lá, vamos bem pra longe. E aí eu jogo, olha, a questão da dança. Lá também, bem longe, ó, pra todo mundo ser atrapalhado. E aqui eu uso a questão das bombas mesmo, né? De se livrar dos inimigos. Será que eu consegui passar? Torço pra que sim, acho que sim. Robôs de guerra chegando. Não acabou, pensei que tinha acabado, mas não acabou. Deixa eu ver aqui, vamos equipar também o tambor de prótons. Ó, os robôs estão vindo. O bom é que eles já vêm dançando. E a granada, pessoal, não sei se dá pra vocês notarem isso, mas essa granada aqui, a bomba de fusão, agora que ela tá bem upada, eu consigo lançar muito longe. Não sei se vocês perceberam mais o tanto de... de percurso, né, de caminho, de distância, que ela tá sendo lançada agora, é muito maior do que o que eu tinha antes. Muito maior mesmo. Não tem nem comparação direito. Vamos botar aqueles dois ali pra trabalhar. A gente coloca aqui, quem sabe, nossa raão principal mesmo, pode ser. Aqui eles deram uma colher de chá muito grande pra gente, porque eles deixaram um percurso muito grande até o vilão chegar até aqui. Ó, acabou facilitando demais. Muitos parafusos! Passei? Acho que eu passei. Eu usei a arma nova, eu devo deixar um trecho aí, né, a questão da arma de destruição, a luva de destruição, ela é muito forte mesmo. Realmente é um excelente item, ainda bem que eu comprei a tempo aí, antes de terminar a série, porque realmente é bem útil. E sim, tá, o vídeo deve estar pra acabar agora. Agradeço a todos aí que têm assistido a série, fiquem bem atentos que... possivelmente estou chegando próximo ao fim do jogo. E a verdade é que eu nem sei se eu vou terminar o vídeo aqui mesmo de fato, né, talvez eu continue e eu dê sequência no mesmo dia, mas talvez eu termine. Vai depender se eu tô muito perto do fim ou não. Auto-hack, com certeza. Beleza, parece que o estabilizador de gravidade está no núcleo da nave. Alerta, disfarce holográfico não autorizado detectado. Opa, o disfarce holográfico não engana mais ninguém. Vá para o núcleo, é o único objetivo agora. Então é isso, pessoal. Agora sim eu vou terminar o vídeo. Agradeço a todos aí que têm assistido a série. Não se esqueçam de deixar o like. E até o próximo vídeo, que ao que tudo indica vai ser o fim da série sim.